Como é que é pessoal? Eu sou o Milton e hoje, bem, hoje eu venho falar sobre uma coisa que como é que eu vou explicar? O convívio aqui das Pit Bikes, pessoal, convívio dos Black Tires aliás Isto foi um dia de sonho, de sonho, basicamente isto foi um dia mesmo de sonho Para quem não tem atenção, pessoal, isto foi um dia que basicamente maravilhou a todos Foi tudo uma coisa que, sei lá, acho que ninguém contava com o que se passou Ninguém contava mesmo com o que se passou Eu já vos vou falar da Pit Bikes, eu já a tenho de volta, sim, tenham calma Eu vou-vos explicar o seguinte, pessoal, isto foi um dia basicamente de sonho Tanto para mim como para o João, não é? Foi uma coisa que nós nunca pensámos que fosse acontecer Nós nunca pensámos que algum dia fosse possível nós termos conseguido fazer isto, não é? Porque, pessoal, é verdade, eu sou um puto de 19 anos Não trabalho, não tenho vocação nisto, não tenho experiência nisto E o que se passou foi que isto foi às mil maravilhas Graças a todas as pessoas que me ajudaram e sim a todas as pessoas que me ajudaram Mesmo a daqueles que não fizeram basicamente quase nada Foi ajuda, foi simplesmente uma ajuda muito grande para mim Foi uma coisa mesmo fantástica Eu já vos vou mostrar a pista também Devo-vos dizer que em termos de quedas, isso assim, pessoal, houve sim Houve uma ou duas quedas, eu tive um acidente lá em baixo E houve um rapaz que aqui saiu para o lado de lá Caiu para o lado de lá Mas, mas pronto, correu lindamente Isto foi uma coisa fantástica, sem dúvida fantástica Que não tem explicação, foi uma coisa incrível Correu extremamente bem E nós não conseguimos o dinheiro total para o João, como é óbvio Mas, foi muito bom Diz que foi muito bom mesmo Foi uma coisa mesmo fora da série Eu adorei, eu também fiz, também corri, mas consegui corrido Como é que consegui arranjar um motocross Para mostrar o que é que a XLZ fazia Eu já vos vou mostrar o tempo que faço na pista Para quem não sabe melhor, o tempo foi 38,90 Acho que foi ou 38,10 ou uma coisa assim Eu já vos vou mostrar, de uma 3,5, uma KTM De motocross mesmo, mesmo preparada para motocross Das novas, 2015, 2006, se não me engano Devo de agradecer aos bombeiros Ao Pedro, ao Carlos Januário, ao Dede Januário Sei lá, ao Igribe, à equipa, à Inês, à minha namorada À minha equipa, claro, especialmente ao Carlos Ao Luís, sei lá pessoal, ao Bernardo A dois rapazes, o Fiail e o Pedro Sousa Que apareceram para cá para ajudar de boa mente Basicamente, nem se que pediram nada Ao Luís e ao Tintas que atuaram Ao Rogério, que neste caso é o meu primo Que nos disponibilizou um gerador E também o Tomy, que era o seu modelo, infelizmente Mas que nos disponibilizou mais um gerador e tudo isso Para que isto resultasse tudo bem Aqui em quem prestou o sistema de som imperial Opa, houve mil e uma coisas que duraram Que foi espetacular neste Muito obrigado, foi uma enorme ajuda Para quem não apareceu Fica para a próxima, mas vamos fazer outro convívio No início de 2019 Contamos já com a moto do João Já contamos com isto Não conseguimos o dinheiro total Mas conseguimos a cerca de 665€ Foi mesmo muito bom Que a nossa expectativa era apenas 200, 300€ E fizemos mais com o dobro, não é? Fizemos muito mais com o dobro Mas pronto, ao todo, ao total Nós fizemos 800 e não sei o que Não, fizemos 900, quase 1000 Basicamente acho que fizemos 980 e tal Mas depois teve que sair para as bebidas Para as despesas, para isso tudo Foi quase... Foi isso, basicamente foi isso Quanto achas eles é pessoal? Eu vou vos mostrar o vídeo daqui a pouco tempo Eu recebi a moto quinta-feira Na semana passada foi só montar Quinta não Foi na segunda-feira Depois estive fechada durante 2 dias Terça e quarta estive fechada Quinta fui montá-la Sexta-feira fui só ligá-la Para rodar um bocado Veio só... Andou um... Fez cerca de quê? Sei lá Acho que pus 2€ de gasolina para isso Depois... Depois 5€ andou aqui o domingo E não andou mais Mas... Vou colocar a moto à venda A moto tem alguns destes já Ela foi toda montada com cola Ou seja Problemas não há stress nenhum O único defeito que ela tem Foi na janta frente Foi... Uma pedra que lhe bateu Que eu bati com ela aliás Já não sei onde é que está Nesse note Basicamente está a chegar nesse note Já nesse note pessoal Fogo A outra me foi da outra Já não me lembro Onde é que é Ah foi aqui Foi aqui sim Estão a ver Da real esta moto A moto é nova A moto não tem Ainda não fez o relágio Ainda não fez nada disso Já substitui o óleo Obviamente O filtro dela já está Foi todo protegido Com o produto Foi todo protegido já Ah... Isto aqui vocês estão a ver A gasolina Quando deixei o filtro mal apartado Este sacana E então... Mas pronto... Tem ali filtros novos Vou substituir os filtros A moto está feita de repartada Toda coada Nesta moto está luxo Luxo Ninguém tem noção Como é que ela está Ela está mesmo brutal Desde 2018 Tem os primeiros diferentes Como vocês podem ver A suspensão de trás Para mim eu achei melhor Não sei Eu achei melhor A suspensão de trás Acho que a suspensão de trás Para mim eu achei melhor Até pode ser igual Mas acho que esta aqui também melhor Muito bom mesmo Acho... Opa não sei Para mim Foi uma coisa espetacular Fora mesmo do sério É mesmo espetacular É mesmo espetacular Bem... Vamos dar uma volta à pista Vou buscar as coisas melhor Para vocês já sabem Os óculos que eu não vou precisar de óculos Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Muito fixo mesmo É tudo mais É tudo mais Eita! nada disso, já conhecia a pista, sempre muitos que dizem que já conhecia a pista, é verdade eu já tinha algum conhecimento da pista, mas não se esqueçam que a pista foi toda alterada uma semana antes e eu disse que a moto tinha e pronto, só na própria perda aí é que corri basicamente e foi o que foi, fiz 44 segundos, fiz quase o tempo de uma 2 e meia, não, de uma 4 e meia fiz 4 e meia e as 2 e meia, fizeram basicamente o mesmo tempo, a não ser aquela trazenda que fez 38 segundos foi muito bom tempo, mas pronto, o meu tempo foi 44 segundos, até agora meu tempo está 44 não sei quanto é que fiz agora no vídeo, depois vocês vão ver aí, não sei quanto é que fiz mas pronto, o meu tempo naquele dia foi 44 segundos, acho que foi bom, uma pitbike acho que foi bom aqui foi o estacionamento pessoal, para quem não sabe, foi aqui o estacionamento onde houve aqui as coisas todas com, sei lá, música e se assim, foi aqui, foi tudo perfeito também foi muito difícil, bem só, fiquem agora aí com os vídeos, espero que vocês gostem espero que vocês gostem muito dos vídeos, vou mostrar algumas fotos também como foi isto aqui e como foi o coído para vocês terem gostado então, até o próximo vídeo, só um grande abraço e fui! Tchau! 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 Tchau, tchau.